Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Subtenente Bernardo. Boa tarde a todos os servidores dessa casa, aos deputados e deputadas que estão ainda adentrando o plenário. Anuncio. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2022 em regime de urgência em discussão única. Projeto de lei número 638722, da Autoria do Poder Executivo, mensagem número 33 do 22, que cria o programa de viabilização do investimento local e ampliado pró-INV, com o recurso do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fulminense, FREMF, criado pela lei estadual 4.534, de 4 de abril de 2005, para a revitalização de setores e atividade econômica e da outras providências. Pendentes e pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, Trabalho e Legislação Social, Seguridade Social, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Carrização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Constituição e Justiça, a deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, este governo é tão incompetente que nem redigir projeto de lei sabe. Talvez tenham que fazer um curso sobre a Lei Complementar 95 de 1998. Veja, senhora Presidente. O projeto quer criar um programa de viabilização do investimento local e ampliado bonito, PROINF, com os recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminense, o FREMF, criado pela Lei Estadual 4.534, de 2005, para a revitalização de setores e atividade econômica. Só que tem que, no texto, ele modifica a Lei 4.534. Se modifica, tinha que dizer no CAPT e no artigo 1º. Ele não está criando um programa simplesmente em cima da emenda. Ele está criando um programa e alterando a lei original. Então, por si só, a gente verifica que é uma redação praticamente, como diz na nossa língua popular, imprestável. De outro lado, é difícil de entender por que o dinheiro que sobra do fundo tem que capitalizar a Agerio. Se tem um fundo específico que é para ajudar as pequenas empresas nos mais dos 92 municípios, não faz isso muito sentido. Então, já produziu emendas, outros deputados também, vai sair de pauta, e eu vou dar o parecer pela constitucionalidade com sete emendas. Inclusive, adicionei agora mais duas, além das cinco que já tinha, para alterar a emenda e o artigo 1º, para fazer remissão, que está modificando a lei do fundo. É o parecer, senhor presidente. Constitucionalidade com sete emendas. Obrigada. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado Valdeque Carneiro. Alô. Acho que foi, não é? Deputada Tia Ju, além de endossar o início do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, porque, de fato, na emenda teria que constar a alteração à lei que criou o Frenf, de 2005, na verdade, eu quero aqui destacar que nós aproveitamos para fazer emendas, Luiz Paulo, Mônica, para acrescentar entre os eventuais beneficiários dessa iniciativa, microempresas, não apenas pequenas e médias, para acrescentar também os empreendimentos econômicos solidários, para acrescentar, Mônica Francisco, uma luta comum nossa, os empreendimentos econômicos desenvolvidos em territórios populares, em territórios de favela, conforme a nossa lei, sancionada em 2020, que cria a agenda de desenvolvimento, cidadania e direitos, enfim, então tem um conjunto de propostas que a gente fez para não esquecer aquelas iniciativas econômicas de pequeno porte que às vezes precisam apenas de um pequeno peteleco para que possam se consolidar, então, dito isso, o parecer no mérito é favorável, com emendas. Pela Comissão de Trabalho da Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Muito boa tarde, presidenta, sempre bom vê-la aí, linda, como sempre. Marquinhos, boa tarde, boa tarde aos deputados e deputadas, quem nos assiste. O presidente do projeto de lei que cria, cria o programa de viabilização do investimento local e ampliado, proíbe, com recursos do fundo, de recuperação econômica dos municípios fluminenses, o Frenf, para financiamento de projetos de investimento de microempreendedor individual, associações cooperativas, pequenas e médias empresas, geradoras de emprego e renda. O projeto, obviamente, é muito meritório, todavia, é fundamental a inserção dos empreendimentos de economia solidária, como muito bem dito aqui pelo deputado Valdeck Carneiro, também o militante, o entendedor da necessidade do fortalecimento dessa economia que acontece. Vossa Excelência, também, presidenta, sabe disso, foi secretária de assistência social do município e sabe bem a importância desses empreendimentos tocados, na maioria deles por mulheres, mulheres negras em sua maioria, e que representa a valorização da economia, que tem, essa economia que tem como foco a valorização do ser humano e dos empreendimentos coletivos. Além disso, presidente, é importante que o poder executivo garanta a participação popular na elaboração e execução do programa. Isso é fundamental para que ele dê certo, a fim de que o programa atinja seus objetivos sociais e não seja aplicado de forma arbitrária. Nesse sentido, presidenta, com o objetivo de aprimorar o projeto, nós propusemos algumas emendas modificativas para garantir que haja a concessão de crédito para essas empresas, que a Agerio seja essa empresa de fomento, que credencie correspondente para a recepção e encaminhamento de propostas referentes às operações de crédito previstas pelo programa, que os escritórios de cobrança credenciados pela Agerio para a recepção e encaminhamento das propostas destas referentes operações de crédito atuem na concessão e cobrança dos financiamentos previstos também no programa, enfim, que garantam de fato também uma forma menos agressiva nessa concessão e também na cobrança dos valores. E que as cooperativas com matriz no Estado do Rio de Janeiro, desde que tenham seu registro regular junto ao sistema OCB-SESCOP-Rio de Janeiro, tenham prioridade no acesso devendo a Agerio firmar convênio com o sistema OCB-SESCOP-Rio para atuar como orientador técnico das cooperativas que pretendem acessar as linhas e polo de recepção de demandas. é uma necessidade muito grande também, Tia Ju, que essas cooperativas tenham essa assistência técnica para que tenham tranquilidade na sua prestação de contas e na organização das suas finanças. Por fim, e suposto, considerando a necessidade de ampliar a participação popular com todas essas questões e mecanismos que inserimos a partir dessas emendas ao projeto, nosso parecer ao projeto de lei 6387 de 2022 é favorável com emendas. Obrigada, deputada Mônica. Antes de seguir aqui colhendo os pareceres, eu pediria, eu gostaria de solicitar a segurança da casa que autorizasse a entrada dos demais servidores concursados que estão aí no aguardo. Eu tenho certeza que eles vão entrar ordeiramente, vão participar ordeiramente. Então, por favor, liberar a entrada deles, tá bom? Vamos encher a galeria aqui, a casa do povo. Eu gosto de ver gente na galeria. Sejam muito bem-vindos. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, deputado, a presidência designa o deputado Valdeque Carneiro como relator especial. Bom, a Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional vai acompanhar o parecer que eu já emiti aqui da Comissão de Economia. Viu, Tia Ju? Acompanhamos o parecer da Comissão de Economia. Obrigada. pela Comissão de Assuntos, pela Comissão de Assuntos, pela Comissão de Assuntos, de Finanças e Associação Financeira e Controle, deputado Eliomar Coelho. Presidenta, eu acompanho o parecer do deputado Valdeque Carneiro. Obrigada. Com o parecer emitido, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a presente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em transitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido a ser emendado, projeto de lei número 4196A de 21, de autoridade da deputada Lucinha, que dispõe sobre o programa de capacitação horta acolhedora urbana com o objetivo de instruir pessoas em situação de ruas, práticas de agricultura urbana, agroecológica e fomentar a segurança alimentar da população em estado de vulnerabilidade social e das outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam para a mandação como estão, aprovado, em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam para a mandação como estão, aprovado, vai autógrafo. Saudar aqui, eu não enxergo muito bem de longe não, mas eu acho que é o deputado Daniel Silveira que está aí. Seja muito bem-vindo a essa casa, tá? Se tiver mais alguma autoridade aí presente, por favor, vou nos anunciar aqui, o deputado Valdeque Carneiro. Eu já saldei o deputado Valdeque Carneiro assim que ele entrou. Então, já entrou todo mundo, já está todo mundo liberado nas galerias, sejam muito bem-vindos. Anuncia em discussão a redação do vencido projeto de lei 613A de 22, de autoridade do deputado Gustavo Tutuca, que declara como patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, o Bar da Urca. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam para o mandato como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio em discussão, em segunda discussão, o projeto de lei 623A de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados do concurso público para movimento de cargo investigador policial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2005. Em discussão, para discutir? Para discutir, senhora presidente. Para discutir o autor do projeto. Senhora presidente, quero, em primeiro lugar, saudar Vossa Excelência, saudar os deputados que mesmo nesse período de campanha se dignam a estar na Assembleia Legislativa, cumprindo a missão que a gente não está fazendo um favor para ninguém, está aqui, a gente é pago para isso e tem que estar aqui, fomos eleitos para isso, mas é sempre bom nesse momento em que observamos os plenários tão vazios saudar aqui os deputados que estão cumprindo a sua missão. Quero fazer uma saudação especial ao deputado Luiz Paulo, que foi o relator no âmbito da CCJ, a comissão da qual eu sou membro titular, mas que, além de ter dado um parecer meramente favorável, defendeu o projeto e foi um dos responsáveis, junto com o presidente siciliano, para que esse projeto voltasse em pauta uma semana depois de ter saído por receber emendas. Então, se não fosse a diligência do deputado Luiz Paulo, nós não teríamos conseguido trazer esse projeto à pauta hoje, uma semana após. Quero saudar o meu querido irmão Márcio Garcia, comissário de polícia, um grande defensor, lutador em prol do concurso público, que, sem ele também, muitos dos avanços que a gente conseguiu não teriam acontecido. Então, aqui a minha reverência a você, meu irmão, parabéns pela toda a luta, a gente precisa continuar nessa empreitada por algum tempo. Senhora presidente, esse projeto, é importante deixar claro sobre o aspecto técnico, que ele não é tão somente escolher um concurso aleatoriamente e fazer um projeto autorizativo para surfar na onda ou querer aparecer ou trazer para mim ou para outro deputado a paternidade de uma eventual vitória. Todos sabem do trabalho que a gente tem feito, não só eu, como outros deputados nessa casa, como a comissão de servidores públicos tem feito e nós já conseguimos com a força do parlamento fluminense, com a força do nosso presidente André Siciliano, nós já conseguimos dar posse a mais de 6 mil novos servidores. Então, exclusivamente em relação a esse concurso de 2005 da Polícia Civil em Vestipol 2005, é fundamental deixar claro que esse foi um erro da Polícia Civil, um equívoco e uma covardia que fizeram com a vida dessas pessoas, que abriram mão do tempo com a sua família, que se dedicaram, que meritoriamente foram aprovados num concurso público e não foram chamados. Então, aqui a gente não está pleiteando a realização de um TAF, a continuidade de um concurso, o que a gente está pleiteando aqui é que se faça justiça e que se repare tantos anos que já foram perdidos com essas pessoas, bravos homens e mulheres, que serão, que serão, muito em breve, policiais civis no Estado do Rio de Janeiro. Então, é um autorizativo, ele visa servir de base, senhora Presidente, para que o governador do Estado possa despachar o processo em cima desse projeto autorizativo e que, se Deus quiser, será sancionado pelo governo do Estado e também, se algum embrólio, como fizeram, se botarem alguma pegadinha, como fizeram, na lei orgânica da Polícia Civil, da qual eu tive a honra de ser relator, já fica aqui desde já afirmado o compromisso que nós vamos derrubar o veto. Então, vai ser um elemento fundamental, uma grande vitória hoje, para a tão sonhada posse dos senhores e das senhoras. Eu quero, de forma rápida, tia Ju, para concluir, de forma rápida para concluir, senhora Presidente, eu quero deixar um recado aqui e é muito oportuno a presidência ser de Vossa Excelência nesse momento. Sei que Vossa Excelência é uma defensora do servidor público, Vossa Excelência é uma defensora das carreiras da segurança pública, não é à toa o gesto de Vossa Excelência que eu também aplaudo agora de voluntariamente permitir a entrada de todos os futuros policiais às galerias dessa casa. Eu estive com Vossa Excelência fazendo vistorias ao longo do nosso mandato em unidades do Degaze e vi como Vossa Excelência é bem recebida pela tropa. O que eu quero dizer é que tem muito gaiato nesse momento pré-eleição querendo se fazer de patrono do concurso, querendo dizer como se fosse algo simples, fácil, resolver todos os problemas de concurso público, que é uma mentira, calhordas que estão tentando utilizar uma pauta e o drama das pessoas que estão aguardando. duas leis foram aprovadas nessa casa por unanimidade, uma delas que suspende a validade do concurso público, uma lei de 2019 e a outra lei mais recente desse ano que foi aprovada nessa casa, meu irmão, que acaba com a cláusula de barreira. Então, se não fossem essas leis, nós sequer estaríamos discutindo agora eventuais posses de ninguém. Ontem eu fui convidado para um evento, um churrasco, e Vossa Excelência participou dessa luta comigo aqui na Assembleia, que foi exclusivamente específico ao concurso CFSD 2014 da Polícia Militar. As famosas idades, são dois casos em aberto, questões de história, que a gente está resolvendo, encaminhando para a resolução e a questão da idade. Foi feito um acordo em Colégio de Líderes, o acordo não foi cumprido, teve projeto autorizativo, voltou, muita discussão nessa casa, e nós finalmente ontem tivemos os futuros policiais militares que foram à Polícia Militar dar entrada na sua documentação, na sua papelada para, nas próximas semanas, iniciarem o processo de formação. Então isso é o que valoriza, é o que justifica a gente estar aqui e é o legado que a gente pode levar da mesma maneira que a Polícia Militar ontem deu a justiça necessária a esses homens e mulheres, a Polícia Civil, se Deus permitir, também dará a justiça necessária aos senhores e senhores. E aí, tia Ju, deputado Luiz Paulo que muito me cobrou na semana passada em relação à Polícia Penal CEAP, Vossa Excelência também que tem me cobrado em relação à Polícia Penal. Nós temos uma discussão e você que não me ouve agora pela TV Alerj, eu fui cobrado pelo deputado Luiz Paulo na semana passada, né, deputado? Qual desfecho terá em relação ao TAC? Então eu quero dizer de forma clara, haverá dois caminhos, não acredite em podcast, não acredite em candidato que se diz defensor de concurso público, acredite em quem está aqui na Assembleia trabalhando noite e dia, há três anos e meio em prol do concurso e com realizações. Há dois caminhos, Márcio Garcia, um deles é em relação ao TAC, celebrado, discutido nessa casa em que ainda há 150 vagas aproximadamente. Então há uma resposta para um CEI relacionado ao TAC da Polícia Penal. Nós precisamos ocupar essas 150 vagas. E há uma outra discussão em paralelo, fruto da lei aprovada nessa casa, que acaba com a cláusula de barreira, que é para a realização do TAF amplo, o famoso TAFão, que vai permitir que os candidatos fiquem aptos aguardando a abertura das vagas. Então, eu hoje ainda tenho uma reunião na Casa Civil com a secretária de Administração Penitenciária, a secretária da Polícia Penal, para que possamos, ainda nessa semana, e aí eu firmo um compromisso com os senhores, que amanhã estará o despacho à promoção no CEI, estabelecendo a diferença e aceitando por parte da Polícia Penal a proposta positiva de realização do TAF amplo e também do chamamento das 150 vagas. Então, acreditem em quem está trabalhando e eu não poderia deixar de falar aqui, senhora presidente, saudar a presença do meu irmão, um amigo especial, deputado federal, combativo, o maior símbolo da liberdade desse país hoje, que vem sofrendo covardias, que é o meu irmão deputado federal, candidato ao Senado da República, meu irmão Daniel Silveira, muito obrigado pela presença, grande defensor dos policiais também e das forças de segurança, assim como da Paola Silveira também. Muito obrigado, senhora presidente, vamos à vitória, vamos à posse e se Deus quiser, em breve, a gente estará juntos aí com o Márcio, pagando 10 na formatura dos senhores e ainda vou levar o deputado Luiz Paulo junto. Valeu. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Aprovado vai autógrafo. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei nº 3701, 2017, de autoridade do deputado Átila Nunes, que autoriza a realização de exames de cardiotografia no Estado do Rio de Janeiro. Apareceres as comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Saúde favorável com emendas de assuntos da criança, do adolescente, do idoso favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Marques Lemos, enfermeira Rejane, Rosane Félix e Anderson Moraes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Saúde. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Vai a autógrafo. anuncio em discussão única projeto de resolução número 1396 de 2022 de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o título benemétrico do Estado do Rio de Janeiro ao Vinícius Sárcia Rocha. Parecer da Comissão normas e tentas proposições internas favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Vai a promulgação. Voto contrário da bancada do PSOL, presidente. Consignado, voto contrário da bancada do PSOL. Voto contrário da bancada do PSB. Voto contrário da bancada do PSB e voto contrário do deputado Luiz Paulo. Anuncio o projeto de resolução número 1415 de 2022 de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que concede medalha, tiradentes e respeitado. Te ajudo. Te ajudo. Presidenta. É porque eu estava dali levantando a mão também para me abster. Perdão, deputada. Consignado, voto contrário também da deputada Vermeira Regiane na resolução 1396. Anuncio o projeto de resolução 1415 de 2022 de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que concede metade, tiradentes, respectivo diploma ao selentíssimo deputado federal delegado Antônio Furtado. Pareceres da comissão de normas internas, proposição interna favorável. Relatou o deputado Rodrigo Mourinho. Em discussão, não havendo quem querer discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a promulgação. Com voto contrário da bancada do PSOL, senhora presidenta. Voto contrário da bancada do PSOL, deputado Luiz Paulo. Voto contrário da bancada do PSB. Voto contrário da bancada do PSB. Anuncio indicação legislativa nula 591 de 2022 de autoria do deputado Ozevec Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de André, e de mensagem dispondo sobre a implantação do Hospital do Olho, especializada em oftalmologia na capital do estado do Rio de Janeiro. Pareceria da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado subtenente Bernardo, em discussão, não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação. Presidenta, eu peço a vossa excelência que no projeto de resolução 1415 de 2022, que é o medalha tiradente ao delegado Antônio Furtado, inclusive foi uma pessoa que se apresentou contra o piso da enfermagem. Então, meu voto é duplamente contra. Pela ordem. Consignado o voto contrário da deputada enfermeira na resolução 1415. Senhora Presidente, quanto ao oitavo da pauta, indicação legislativa 591 de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, eu estranho esse projeto, senhora presidente, porque há dois anos atrás já foi aprovado um projeto desse e se reservou inclusive o anexo ao Palácio Tiradentes com essa destinação. E também tudo indica que o município do Rio de Janeiro está concluindo também um hospital de olho. Então, eu fico como é indicação legislativa, não prejudica nada, mas já é matéria que o deputado próprio Rosenberg Reis já legislou sobre isso. Então, queria só assinalar a minha observação. senhora presidente, essa questão é tratada inclusive na lei 9.107 de 2020. nada mais havendo a tratar na ordem do dia, está encerrada a sessão. Havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciando o nosso trabalho, está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Estou aguardando as galerias ficarem mais tranquilas. Pediria a galeria aí, eu sei que a alegria e a emoção é forte. Para a gente seguir aí, parabéns a vocês, parabéns mesmo, vocês merecem. Sonho realizado. A gente sabe como é angustiante fazer um concurso público e ficar aguardando. Parabéns, parabéns mesmo, sejam bem-vindos. Senhora presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 82ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 20 de setembro. anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei número 617O de 22 de autoria do deputado Max Lema e Bebeto que fica assegurado o direito das mulheres de terem acompanhante uma pessoa de sua livre escura nas consultas e exames gerais no estabelecimento público e privado de saúde do estado do Rio de Janeiro. Pareceria das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade com emendas defesa do direito da mulher favorável com emendas de saúde favorável segurança pública ação de polícia favorável servidores públicos favoráveis de trabalho legislação social e seguridade social favorável de orçamento financeiro financeiro e controle favorável relator deputado Luiz Paulo enfermeira Regiane Marta Rocha Marta Rocha Flávio Serafim Mônica Francisco e Luiz Paulo pendente de pareceria das comissões de construção e justiça defesa do direito das mulheres de saúde segurança pública assunto de polícia servidores públicos de trabalho legislação social seguridade social de orçamento financeiro e controle as emendas de plenário para medir pareceria pela comissão de construção e justiça deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto de lei 6178 de 22 de autoria dos deputados Maxi Lemos Bebeto que assegura o direito das mulheres de terem acompanhante uma pessoa de sua livre escolha na consulta dos exames em geral nos estabelecimentos públicos e privados de saúde no estado parecer as emendas de plenário favorável com subemenda as emendas número 2 da comissão de direito das mulheres e 1 de plenário favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 1 da comissão de direito das mulheres e 2 de plenário concluindo por substitutivo solicitando a vossa excelência forma final de redação pela comissão de defesa direito das mulheres deputado enfermeira rejane do direito da mulher uma uma catada vou parar de fome não a multa arrecadada a relata essa aqui é da sede e eu vou ter essas duas onde eu vou ter a multa arrecadada O que é isso é o Luiz? Presidenta. A Comissão de Direitos da Mulher, ela, primeiro, de novo, né, parabenizar o deputado Max, esse projeto, ele assegura esse direito, porque a gente entende que também, quando a mulher está na consulta ou fazendo exames, ela pode sofrer assédio sexual, bulinação e tudo por aí vai. Nós levantamos algumas legislações que já asseguram essa garantia para as mulheres. A lei da gestante assegura que a gestante tem que ter o acompanhante. A lei dos idosos assegura que a mulher idosa pode ter o acompanhante. A lei do portador de deficiência, o estatuto da pessoa com deficiência. A lei, o estatuto da criança e do adolescente também garante. E, além desses casos, os pacientes podem ter um comprometimento físico ou psíquico, também tem o direito de um acompanhante para internação, para consulta e para exame. O nosso parecer, ele é favorável às duas emendas. No entanto, a comissão colocou mais duas emendas, porque a nossa preocupação foi justamente quando essa mulher pode sofrer uma violência sexual por um parente, por exemplo, pelo marido, e até mesmo na consulta médica, haver uma pressão para que seja o marido a acompanhar. Então, nós botamos duas emendas, não deu para a gente pedir ali ao deputado Luiz Paulo, porque ficou muito em cima, mas a nossa emenda diz o seguinte, ó, incluir artigo onde couber a multa arrecadada por essa lei será destinada ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher para capacitação justamente referente a essa legislação. E a segunda diz o seguinte, o direito disposto no CAPT pode ser exercido sempre considerando-se as orientações técnicas que orientam os procedimentos para garantir a atenção humanizada às pessoas com suspeita e ou denúncia de violência sexual. Então, a gente incluiu essa emenda para garantir que, se for o caso da pessoa que está violentando sexualmente aquela mulher e ela esteja recebendo a pressão dessa pessoa, seja garantida a norma técnica para que o profissional de saúde possa atender essa mulher. Então, em relação às duas emendas, tanto da deputada Renata Souza, quanto da deputada Célia Jordão, a comissão de saúde é favorável. E acrescentou mais essas duas emendas, mas que não deu aqui para a gente já apresentar o parecer da CCJ com mais essas duas. Eu quero, primeiro, boa tarde a todas e todos, saudar os parlamentares, as deputadas e deputados presentes, os concursados aqui, os investigadores da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Para emitir o parecer pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Marta Rocha, deputada enfermeira Regiane. Favorável às duas emendas do plenário, presidente. Pela comissão de segurança pública, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Carlos Augusto, deputado coronel Salema, deputado coronel Salema, presidência designa relator especial, deputado subtenente Bernardo. Abriu o som e fechou, sub. Abre, abre, não, está fechado. Acompanha a CCJ. Acompanha a CCJ. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Presidência, convido a deputada Renata Souza. Valdeque, faz favor. Acompanha o parecer da CCJ. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Nosso parecer da comissão de trabalho é favorável às emendas de plenário. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar. O parecer favorável com as emendas. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da comissão de condição de justiça. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Deputado da enfermeira, está simpática. Como é que está? Olha quem vai ter muito voto, como é que fica ali. Alegria, Renata. Aí. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, primeira discussão, Projeto de Lei nº 5.336, de 22, de autoria, deputada Alana Passos, que dispõe sobre a prioridade na tramitação de investigação policial que vise a apuração de crime praticado contra pessoas portadoras de deficiência nas redes sociais. Pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emendas. Com voto é separado pela condicionalidade do deputado Marcos Miller, relator original. Da pessoa com deficiência, favorável às emendas da comissão de condição de justiça. Segurança Pública Sur de Polícia, favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, Valdeque Carneiro, relator vencido, Marcelo Caberereiro, Coronel Salema e Eleomar Coelho. Pendendo de pareceres das comissões de condição de justiça da pessoa com deficiência, de segurança pública e orçamento às emendas de plenária. Permitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Luiz Paula. Sr. Presidente, PL 5336-22, de autoria, deputada Alana Passos, dispõe sobre a prioridade na tramitação da investigação policial que vise a apuração de crime praticado contra a pessoa portadora de deficiência nas redes sociais. Parecer as emendas de plenário. Contrário a todas as emendas, Sr. Presidente. Pela comissão da pessoa com deficiência, a presidência convida a deputada Renata Souza. Acompanhe o parecer da CCJ, Sr. Presidente. Pela comissão de segurança pública, a presidência convida o deputado subtenente Bernardo. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela comissão de orçamento, o deputado Eleomar Coelho. Peraí, Eleomar. Peraí, liga aí, Eleomar, por favor. Liga lá. Não, não, não. Você desligou agora. Parecer favorável, Presidente. Com os pareceres emitidos, o deputado foi contrário às emendas, não é isso, deputado Luiz? Todas as emendas. Foi, Presidente. Porque a deputada agora traz uma questão que eu já tinha dado parecer. Ela está aqui alegando que teria que corrigir a redação em relação à pessoa portadora, não é? É, justamente isso. São duas emendas. São todas as duas de redação. Porque a expressão pessoas portadoras de deficiência está incorretamente utilizada. E a outra é sobre a questão das penas praticadas nas redes sociais. sociais. E não é somente a penalidade do crime nas redes sociais. São em todos os momentos. Então, foram essas duas emendas. Deputada, essas duas emendas estão feitas em plenário? Foi, é, ambas das... Para adequar a redação, tendo em vista que, erroneamente, utilizada a expressão pessoas portadoras, e fato incorretamente estabelecia que os crimes seriam penas apenas os praticados nas redes sociais. Quanto os tipos penais são mais amplos? Deputada, fui informada aqui pela assessoria que, no parecer original da CCJ, essas duas emendas que a V. Exª sugeriu foram acatadas e a redação foi corrigida. Então, está superado o problema. Então, atenção, senhores parlamentares, o parecer foi contado nas emendas de plenário. Então, vou votar o parecer e depois vou votar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça em relação às emendas de plenário. Os senhores que aprovam, a ministra como estão, contrário a todas as emendas. Em votação, parecida a Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência, antes de passar os trabalhos, mais uma vez, agradeço a presença de todas e todos e dizer que vocês sempre são bem-vindos aqui e a casa é de vocês. Primeiro orador, estamos, está encerrado a ordem do dia. Passa o expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Sub. Acabou. Acabou. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados presentes, deputado Ferreirinha, Valdeque Carneiro, enfermeira Rejane, deputada Renata, Valdar Seasa, enfim, todos aqueles que estiveram aqui presentes a discutir, a votar a ordem do dia na penúltima semana antes das eleições gerais desse país. Mas, senhor presidente, é preciso registrar que os indecisos há dez dias das eleições gerais têm número absolutamente alto. Consultando pesquisas, verifiquei que praticamente 75% do eleitorado ainda não escolheu o seu candidato a deputado estadual. 69% não escolheram o seu candidato a deputado federal. E praticamente 70% também não teria escolhido o seu candidato a senatória. E algo como 50% não teria escolhido o seu candidato a governador de forma irreversível. Mas, 85% já teria escolhido o seu candidato a presidência da República. Quero dizer com isso que, tirando a eleição presidencial, tudo ainda pode vir a acontecer, porque é muito alta a taxa de indecisos. E isso se justifica nos candidatos proporcionais de deputado federal estadual pelo quantitativo imenso de candidatos, que já diminuiu pela mudança das regras, mas ainda é muito grande. Veja como é muito difícil escolher um deputado em mil apresentados. E a chance também de se errar também é muito grande. Quando tem poucos candidatos, essa chance também já é concreta, que fará escolher um em mil. Então, é necessário que haja muita consciência nessa escolha, muita observação das vidas, das funções públicas exercidas, para que a gente possa avançar no processo de fortalecimento do Estado Democrático de Direito e na construção da nossa República Federativa e daquilo que a gente defende o Estado de bem-estar social, que possa ofertar direção na economia, propósito para o desenvolvimento econômico social e políticas públicas de qualidade na área da educação, da saúde, da assistência social, da previdência de uma maneira geral e também da segurança pública. E aí, senhora presidente, fica absolutamente priorizada a questão do papel e da relevância do funcionário público na gestão do Estado. Volto a dizer, abrir concurso público para essas áreas que já acabei de nominar, entre outras, é profundamente relevante, porque sem um funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado, nós temos o caos. E quero mais uma vez dar como exemplo o estrondoso escândalo que a ineficiência do Executivo estruturou na CEPERG. Hoje a CEPERG fica maculada por muitos escândalos, mas é uma entidade absolutamente necessária para o serviço público, porque a CEPERG é o nosso mini IBGE, que deveria cuidar das nossas estatísticas e também de qualificar e selecionar os servidores submetidos a concurso público. E o que aconteceu com a CEPERG? Ao longo dos anos, ao longo dos anos, não foi objeto de seleção para o concurso público para formar seus quadros, ela foi se esvaziando, chegou a ter projeto de lei encaminhado a essa casa, senhora presidente, para extinguir a CEPERG, que essa casa rejeitou, e agora o poder executivo tisna de forma muito forte a CEPERG através de tê-la transformado num centro de terceirizações, contratando 28 mil pessoas e, e, quizá, 50% delas sem ter objetivo específico e até uma parcela significativa para a disposição de candidaturas, outras em outros estados, enfim, toda sorte de irregularidades possível. E a solução é extinguir a CEPERG? Claro que não. A solução é acabar com essas terceirizações, abrir concurso público, multidisciplinar, para que a CEPERG, de fato, possa cuidar da sua vocação, qual seja, qual seja, ser a nossa, a nossa, a nossa instituição de estatística, de análise de dados, de projeções e também que ela possa se dedicar a qualificar o nosso servidor. Eu sou de uma época, senhora presidente, que quando, estou falando da Guanabara, quando vossa excelência seguramente ainda não era nascida, e que para você, quando ingressava no serviço público, se ia ocupar um cargo de chefia, fosse uma humilde sessão, você só tomava posse naquele cargo, se fosse na SPEG, que é antecessora da CEPERG, e que foi antecessora da FESP, SPEG era a escola de serviço público, você tinha lá que fazer um curso de X horas, fazer prova escrita e, se aprovada, recebia um certificado que tinha feito curso de chefia e assessoramento. E aí você podia assumir essa chefia, porque você tinha sido previamente qualificado. esse processo histórico de desqualificação ocorreu, a Guanabara acabou, a SPEG virou FESP e, posteriormente, fundiram a FESP com a Fundação CID, e agora tentam matar de vez a CEPERG com esse abominável decreto que o governador fez, dando a CEPERG funções esdrúxulas que ela jamais teve quando foi criada. Então, fica aqui, senhora presidente, o meu protesto e o desejo sincero que possamos ter no próximo quadriênio gestores que possam abrir concurso público e devolver a CEPERG a sua verdadeira função para aliviá-la dessa mácula que o governo atual impôs a mesma. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde.